O eleitorado jovem do Piauí cresceu. Dados do Tribunal Superior Eleitoral apontam que atualmente mais de 20 mil pessoas entre 16 e 17 anos já estão com o título de eleitor em mãos. Em março de 2021, o número de jovens aptos a votar dentro da faixa em que o voto não é obrigatório era de 17.854. Já em 2022, esse número subiu para 25.308 eleitores, o que representa um aumento de 41,7%. Esse aumento é resultado de campanhas do TSE em parceria com artistas. A gente teve um aumento considerável no número de jovens eleitores porque houve uma campanha também do TSE nesse sentido, né, conclamando os eleitores e várias personalidades artísticas, né, youtubers, se engajaram também nessa campanha, né, e isso terminou surtindo efeito. Houve um aumento realmente bem significativo no número de jovens eleitores em todo o Brasil e, por consequência, aqui no Piauí também. A gente atribui o aumento realmente do jovem eleitor por conta do engajamento mesmo, das campanhas do TSE, porque o jovem eleitor não é obrigado a votar, né, então ele só vota se quiser. Então, muitos deles, ah, deixa para mais tarde, né, eu estou com 16, 17, não é obrigado, quando eu fizer 18 eu faço. E esse ano foi diferente, muita gente se interessou, muita gente foi atrás. Mas ter o título de eleitor não significa que eles irão, de fato, participar do processo eleitoral. Teve um número de registros, não necessariamente esses jovens vão votar, porque de 16 a 18 anos ainda é facultativo. Então, cabe aos candidatos, durante a sua campanha, estimular que o jovem vá votar, ainda que ele não seja obrigado. Então, existe esse risco, que tudo vai depender de como a campanha vai ser levada pelos candidatos, de como eles ainda vão convencer os jovens a participarem das eleições, a participarem da vida política. Acompanhando o movimento jovem, muitos partidos e pré-candidatos têm buscado conquistar esse público. A gente percebe que os candidatos que até agora já estão começando sua pré-campanha, eles já têm essa tendência de focarem a campanha, principalmente nas redes sociais, na internet, para os jovens. E os próprios partidos, eles já estão criando núcleos, criando grupos, criando dentro do partido algumas questões voltadas para essa juventude. Por quê? Porque são novos eleitores, eles ainda não decidiram de fato em quem eles vão votar e eles estão ali aptos a estarem, estão abertos, estão vagos a escolherem agora. Porque é mais fácil para o candidato decidir o voto, para quem ainda não sabe, do que tentar reverter a situação.